Sejam todos bem-vindos, gente, pra mais um vídeo aqui no nosso cantinho. Continua assistindo aí o vídeo que vocês já já vão entender o que que está acontecendo, tá? Já já eu vou dar uma paradinha e vou falar com vocês. Porque tem muito trabalho por aqui, tenho que tirar todas essas coisas daqui. Já já eu explico tudo, gente. Continua aí, tá? Então vamos separar as roupas. Essa jaqueta de couro, tem duas, acho que eu vou levar, porque como a gente anda muito de moto lá no Pará, eu vou levar, porque vai ser bem útil lá. Aí essas daqui de frio, eu só vou levar uma coisinha ou outra, depois eu vou ver o que que eu vou levar daqui. Porque lá não faz tanto frio. Aí vindo pra essa outra parte, gente, tem mais... Isso aqui tudo é vestido. Que eu vou tá ajeitando também. Aqui tem mais blusas, tem camisas, tem sobretudo. E eu vou tá organizando as minhas coisas primeiro. Aí aqui tem essa quantidade de vestido. A prioridade é pros que servem nela. Que eu vou ter que tirar um monte aqui que não dá mais também. E eu quero levar pra minha sobrinha, mas não sei como que eu vou fazendo. Por aqui tamo desse jeito, gente. Só consegui arrumar esses dois sacos. Pra quem não sabe, eu não expliquei nada ainda. Estamos indo embora por Pará. Só que como a gente vai de avião, a gente só vai levar bagagem de mão. Aí tem um moço que vem pra cá toda semana. Acho que vem duas vezes na semana. É de caminhão. E ele vai tá levando pra gente. Só que ele leva assim, um saco. Por isso que a gente vai tá arrumando o saco. Aí põe assim, ó. Um saco de lixo. Eu lavei todos esses sacos. Aí, aqui eu já tô arrumando a Sofia. Aqui já tem esses dois sacos com roupa minha. Aí a gente vai tá costurando a boca desse saco. Aqui tá essa maior bagunça porque foi roupa que eu separei da Sofia que não dá mais. Ainda ficou essa ainda que eu não mostrei nas roupas que não dava mais na Sofia. Esse vestidinho. Esse outro vestidinho que não dá mais nela. E não... É agora que eu tô achando no meio dos outros. Esse outro macacãozinho aqui também não dá mais nela. Esse outro vestidinho aqui eu acho que não dá mais. Então tudo isso aqui é roupa pra doar. E vou terminar de organizar. Faltar todos esses vestidos aqui. Esses daqui são os que dão na Sofia. Eu vou ver o que é que eu vou deixar pra ela usar. Porque a gente só vai viajar dia 29. Agora de junho já desse mês. Eu acho que hoje é a primeira. Eu não sei que dia que é hoje. Deixa eu ver. Hoje é 31 de maio. E nós vamos viajar dia 29. Agora de junho. Aí aqui essas roupas não são prioridades. Eu vou ver o que que eu vou levar. Porque tem umas que são fininhas assim. Dá pra me levar porque dá pra ela usar. Quando a gente sair de ônibus que é de madrugada. É fresquinho. Aqui eu já esvaziei tudo. Só tem a boneca. Uma blusa de maga. Comprida jeans. Tá escuro. Deixa eu ligar o flash. E esse aqui. Eu não sei. Esse aqui. Aqui tá frio. Então tudo que é de calor. Eu vou levar. Porque nós tem 29 dias só pra ficar aqui. As gavetas dela. Eu já esvaziei. Só tem meia. E algumas fraldinhas. Aqui é tudo coisas que eu deixei pra ela. Como tá friozinho. Eu deixei isso aqui pra ela tá usando. E essas blusinhas. Essas daqui ela vai usar. Mas provavelmente não vai levar. Talvez essa ela leva. Aqui já esvaziei tudo também. O que era pra ela se levar. Eu já coloquei ali no saco. Essas daqui ela vai usar aqui. E eu vou deixar também. Essas blusas aqui gente. Não sei. Eu vou levar uma ou outra. Mas também não é prioridade. Eu não vou levar dessa vez ainda. Dessa vez só vai o que é prioridade. Roupa de calor. No caso. Então isso aqui. Pouquíssimas coisas vai. Talvez. Umas três blusas só daqui. Ou quatro. O resto. Eu vou dar tudo pra vizinha. Que ela leva lá na igreja. Pra doar. Pra alguém. O Pará é quente. Então é isso aí gente. Vamos. Mãos a obra. Que tem muito trabalho por aqui. Pronto gente. Aqui também já tirei. Eu só vou deixar essa. Blusinha aqui. Acho que pra ela ir. No avião. Acho que ela vai com essa aqui. Aí se por um acaso. Fizer um calorzinho. E precisar sair. Esse aqui é confortável. Eu tô deixando esse aqui só. E esse. E esse lindo aqui. Se tiver um dia bem lindo. Eu vou levar ela bem linda no avião. Eu vou levar ela com essa roupa aqui. Se tiver calor. É isso. Se tiver frio. Que provavelmente vai estar frio. Então ela vai precisar. E é bem agasalhadinha. E vou levar isso aqui. Pra quando chegar lá. Se tiver. Se tiver não. Com certeza vai estar muito calor. Se ela não for com esse. Aí quando chega lá. Em Belém do Pará. Eu coloco esse aqui. Pra ela ir bem confortável. Lá pra casa da minha mamãe. Nosso saco. Já tem bastante coisa. Já aumentou bastante. Agora só falta essas daqui. Pra mim fazer os rolinhos. Gente. Pra tá acrescentando aqui nesse saco também. E. E é isso aí. Muita bagunça. Não tô mostrando muito detalhado. Porque eu tô sozinha. Minha galerinha tá pra escola. Mas é isso aí. O que for dando pra me mostrar pra vocês. Eu vou mostrar. Teve uma pausa gente. Pra dar banho no neném. Arrumar o neném. Pintear cabelo de neném. E agora a mamãe vai continuar arrumando as roupas né. Vira aí pro povo ver você. Minha filha. Que tá banhadinha. Eita. E a caína. Tá escolhendo o laço. Tá toda de roupinha de frio. Só vou pôr uma meinha no pezinho dela. Isso aqui é a roupa que ela tirou na agora. E ela tá ali tentando organizar não sei o que. Olha lá. E vamos arrumar tudo né minha vida. Ó. Já tá toda bonitinha né minha filha. Toma. O seu tatalzinho. Depois ela vai deitar aqui. E vai descansar o corpinho. Enquanto a mamãe trabalha mais um pouco né mamãe. Deixa eu cobrir suas perninhas. Põe aqui meu amor. Quando você terminar você põe aqui ó. Só com o seu corpinho. Tá. E deita aí pra você descansar. Tá bom. Mamãe não é uma boquinha. Tá. Sofia com arte. Né Sofia. Não. Você. Mamãe curra. Pessoal. E elas. Na faça de mim. Tá. Pessoal. O que você tá falando? A pessoa. Eu falei pro pessoal. Você não gosta de mim. Mas minha filha. Você tá mentindo. O pessoal vai ficar triste. De você ficar mentindo. O pessoal. Tudo sabe que a mamãe ama você. Sabe nada. Sabe esse pessoal aí. Esse pessoal tá bapho. Tá bapho por quê? Porque você fazia arte comigo. Eu não fiz arte com você. Eles viram cuidando de você. Banhei você. Arrumei você. Não viu não. O que é que eu tenho que ouvir da minha filha. Ainda faz chantagem emocional com a mãe. Então eu vou falar com o meu pessoalzinho. Ela vai falar com o próprio pessoalzinho dela, gente. Essa é a Sofia. Gente, o moço vai levar dez sapos. Eu tô dançando pra minha... Todas as roupas vinhas das crianças. Tudo que eu preciso levar, gente. Dei nesses dez sapos. A mamãe fez o arte comigo. Sim. E tal. Ele falou de sim. Ele é caminhoneiro. Aí ele vem... Ele falou de sim. Deixa você fazer arte comigo. Ah, então tá bom. Vamo, gente. Ele veio duas vezes na semana. Acho que aqui pra São Paulo. Meu. Show. Você show de... Aí ele sempre faz essas coisas de... De levar alguma coisa pra alguém. Aí ele vai tá levando. E hoje é terça-feira. Hoje é terça-feira. E eu acho que ele vai tá passando na quarta-feira. Amanhã ele vai tá passando pra tá pegando essas coisas. E eu tô no terceiro saco ainda. Falta sete. Falta sete. Eu vou levar pra Sofia dessa quadrilha lá. Né, Sofia? Uhum. Vou levar. É mesmo, dia já é julho. É, eu não ia levar logo não. Mas eu vou. Já já é a caixa de rir. Pra eu fazer pelo menos a fotinha dela. Pra eu me postar lá no Instagram. E você que não me segue, gente. Corre lá e segue no Instagram, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui. O link lá do... Do Instagram. Mas quem quiser me procurar. Pelo nome pode também. É arroba. Valchaves. Igual do YouTube aí. W... W... A2L. Valchaves. YouTube. É o meu... IG do Instagram. E é isso aí, gente. Olha a vida da gente. Como que é. Esses dias eu tava lá na minha mãe a passeio. E agora estou indo pra morar. Aí por esses dias eu tenho que ir também lá na escola. Pra ver... A matrícula da galerinha. O celular tá longe. Não sei se vocês tão me vendo, gente. Direito. Eu não sei nada, tá? Me perdoa aí se minha cabeça estiver cortada. Se eu não estiver aparecendo. Se a voz não estiver boa. A Sofia tá passando de fundo. Eu tenho que ir lá na escola pra ver esse negócio da transferência das crianças. É... Só como a gente vai só dia 29. A Agatha falou que eu acho que dia 7 já vai fazer as provas. E porque eu quero ir com eles fechados já o semestre. Tudo certinho. Aí eu vou lá pra ver. Conversar tudo certinho. Pra deixar tudo já ajeitadinho. Pra eles fazerem a transferência dele. Pra mim. E o que ficar aqui. Eu vou deixar. Se ficar alguma roupa. Alguma coisa que precisa aí. Eu já vou deixar tudo organizadinho. Pro André ir mandando. Mas em dezembro ele vai. Os cachorros, gente. Vai ficar. Só que em dezembro o André vai. De férias. Aí ele vai levar os cachorros. Tudo pra mim. A Meg, o vovô. E algumas coisas que não fossem de urgência. Eu queria que ele deixasse pra levar. Mas não sei. Talvez ele mande pelo ombro. Os brinquedos da Sofia. Eu vou deixar tudo arrumadinho pra ele mandar. E é isso aí, gente. Vida que segue. Né? E eu tô feliz. Tô feliz. Vou morar pra perto da minha família. E vou fazer de tudo. Pra minhas crianças também. Ficarem felizes. Vão sentir muita falta do paizinho. Deles vão. Mas a gente vai fazer videochamada. Nós estamos planejando fazer videochamada todo dia. Pra ele ver as crianças. Pra conversar com as crianças. Porque vai ser muito importante. Pra nossa galerinha. Né, gente? Então é isso aí. Daqui a pouco nós vamos mostrar como que tá por aqui. E outro saco. Ó. Saco de lixo. E esse saco aqui. De cinquenta quilos. Já organizei aqui. Tudo certinho. Aí agora vamos vir aqui pro guarda-roupa do Matheus André. Que que é isso? Ai, a Sofia que destruiu a Flick colocou aqui. Aí eu vou vir pra cá organizar as blusinhas do Matheus. Aquelas dali. Depois a gente vê. Vai separar algumas coisinhas só pra tá levando. Porque não se usa lá. Essas muito quente. Tem que levar só aquelas mais fresquinhas. Essas que são jeans. Eu vou levar. Tem duas jeans. Tem essa aí. E tem essa também. Jeans. E tem a que ele foi. E tem essa aqui. Que ele levou da outra vez. Da vovó Neu. Pra vovó Neu. Ó. Tem essa. Essas camisas assim perdeu. É pra levar. Pra doar também. Pro meu sobrinho. Aí aqui tem roupa de frio também dele. Calça. Calça eu vou levar. Jeans eu vou levar. E algumas calças pra que ele vai usar. Aí aqui a gavetinha de cueca. De meia. Aqui são todas as blusinhas dele assim. Sem manga. Camisetinha. Aí aqui tem o shortinho dele. Eu vou separar os que vai levar. E os que tá mais ruimzinho. Nem vou levar. Aí aqui tá aqueles que eu comprei lá no Pará. As jeans dele. Que os jeans é pra levar também pro meu sobrinho. Eu acho que tá curta no Matheus. Eu não gosto que ele use. Curta. Olha lá minha fãzinha. O que que você tá assistindo meu amor? De quem minha filha? De mamãe. Você gosta? Não. Onde a gente tava? Onde? No parque. Se você não assistiu gente. Corre lá assistir esse vídeo. Parque Ecológico de Idaiatuba. Muito lindo. Ó gente. Já arrumei. As coisinhas do Matheus. Eu vou levar essa jaqueta aqui. Ó. Se ele precisar andar de moto. Vai ser maravilhosa pra ele. E a Sofia tá virando o bicho. Não pode não. Maisinho. Fica gritando. Aí eu vou deixar essas duas calças. Gente. Pra ele experimentar. Pra ver qual que fica melhor. Pra ele tá indo. Quando a gente for. Pra mamãe. Aí aqui tá só essas blusas de frio. Que eu acho que ele não vai levar nenhuma. Talvez ele vai com essa aqui no avião. Ou com essa aqui cinza. Vai depender de como tá o frio. Porque essa daqui. Ela é muito quente. Gente. Então lá no Pará. Ele não vai usar essa. Se tiver muito frio. Aí ele vai com essa no avião. Que ela é muito quente. Aí se não tiver muito frio. Ele vai com essa. Porque ela é mais fininha. Talvez ele até use lá no Pará. De que precisar andar de moto. Aí aqui são as calças dele. Que ele vai pra escola. E que dele dormir. Aí que tá aqui. Porque as dele dormir. Vai ficar tudinho. Só vou levar. As que eu vou levar já tá ali já. As outras eu vou deixar tudo. Aqui as blusinhas de escola dele. Aqui umas blusinhas de frio. Que eu deixei pra ele ficar usando. Aí aqui nessa gaveta. Eu deixei um shortinho. Pra ele usar. E ele não vai levar esse shortinho. Essas blusas aqui. Eu deixei pra ele usar. Também. E aqui eu deixei. Mais uma calça dele. Pra escola. Essa aqui é a nova. Que eu comprei. Talvez se tiver muito frio. Gente. Ele não vai nem de jeans. Ele vai de moletom. A calça de moletom. E aqui tem outra calça jeans. Se ele não gostar daquelas duas. Porque eu acho que vai ficar. Folgada na cinturinha dele. Porque não tem elástico. Gente. E ele é magrinho. Aí eu tô deixando um shortinho aqui também. Se precisar. Outro pra ele ir pra escola. Se ficar quente. Ele vai de bermudinha assim. Aí eu deixei. Três bermudinhas. Pra ele ir pra escola. Ó. Aí aqui essa blusa. Também. É uma opção pra ele ir também. Pra mamãe. E tem essa blusa fina. De manga também. Vou levar uma camisetinha. Pra quando chegar no Pará. Ele colocar. E eu comprei essa lá no Pará. Gente. Comprei em 15. Eu acho que foi de... Acho que foi em 15 mesmo. E ele nunca usou. E eu vou levar pra ele usar. Quando chegar lá no Pará. Que tá quente. É. Me fez bolinhas. Aí tem essas duas opções de blusinha também. Que eu não sei como que vai tá o clima. Então eu deixo. E se a gente sair. Ele tem umas blusinhas. Pra vestir aqui também. Eu posso mandar tudo, né? E lá ele é o grudinho. Então esse saco aqui. Vou completar lote. Porque eu não vou mandar... Eu vou mandar todos bem cheios. Agora nós vamos... Pras coisas da Agatha. Pronto. Tá tudo cheio. Era pra ela tá aqui. Pra ver o que que ela vai levar. Mas eu já vou separar aquelas coisas. Que eu tenho certeza que ela vai levar. E aquelas que eu não tenho certeza. Eu vou deixar pra ela... Ai, aqui é calçola. Não pode mostrar. Pra ela tá vendo o que que ela vai levar. Isso aqui tudo é... Ó. Cobertas bem quente. Talvez mais pra frente. Se der, eu peço pro André... Quando ele for no final do ano. Eu peço pra ele levar. A Agatha tem duas dessas. Pra levar pra cobrir a cama dela. Porque lá vai ficar bem tido pra cobrir a cama. Esse é dele, Dom. Dá pra levar pra cobrir a cama dela também. Esse aqui é bem quente. Se ele não quiser, eu peço pra ele levar. Pra mim tá cobrindo a nossa cama. Não se assuste. Porque a Agatha era assim mesmo. Aí aqui é mais coisa da Agatha. Que eu vou tá vendo. Que eu vou pôr no saco. Ali são mais cobertores. Esse daqui eu vou deixar tudinho porosinho. Porque lá nós a gente não usa. Só vou levar os rosinha. Porque... Esse aqui é o shortinho dela que veio do Pará. Então, esses daqui eu já vou até pegar. Porque ela vai levar. Essas blusas que ela adora. Eu vou levar. Essa saia muito curta. Ela não vai querer. Duas saias. Aqui são as paixão dela. As leg. Eu vou deixar pra ela ir pra escola. Algumas. E... Outras eu não vou nem levar não. Porque ela é Maria Leg. Eu vou... E lá ela não vai usar tanta leg. Vou levar só as mais novas que ela tem. Que ela usa pra ir pra escola. Ó. E aqui tem também. Deixa eu ver o que que tem aqui. Aqui eu acho que é roupa que não dá mais nela. É. Eu separei até pra soçô. Umas roupinhas, gente. Mas isso aqui não precisa ir agora. Ó. Era um vestidinho da Agatha. Ela usava como batinha isso aqui. Porque quando ela ganhou. Acho que já ficava meio curto pra ela. Mas a Sofia vai usar como vestidinho. Então essas coisas não são prioridade. Eu tenho uma mala cheia de roupinha da Agatha. Que eu tô guardando pra soçô. Só vestidinho bonitinho. Que a Agatha usava só pra passear. Como esse. E em dezembro o André leva. Só que eu vou deixar tudo organizadinho. Pra ele tá levando, gente. Porque senão, né. E isso aqui tudo é coisas que eu tô guardando também pra Sofia. Deixa eu mostrar isso aqui. Ó. Esse é o estilo daquele que eu mostrei na Cora também. Só que ele é mais... O tecido dele é mais assim pro jeans. Ó. Ai que bonitinho. E é pra oito anos. Mas eu vou guardar. Não vai me incomodar em nada. Guardar. Pra soçô. E é isso, gente. Vamos lá. Ver o que é que a gente faz aqui. Isso aqui também é muito quente. Eu acho que eu não vou levar não. Ou talvez eu leve pra Sofia quando ficar melhorzinha. Pra andar de moto. Mas até lá. Compre outra coisa. Sei lá. Mas algumas coisas eu não vou levar não. Coisa que é de frio. Eu não vou levar pra soçô não. Dá. Aí aqui é só alguns livros. Que ela guarda aqui. E as roupinhas. Nossa. Essa roupinha do vovô não limpou não. Ele passa embaixo do carro sujo. Aí tem algumas camisas do vovô. Com essa roupinha do vovô. Não tem muita não. E é isso aí. O saco de roupa da Ágata já tá quase cheio. Tá quase não cabendo mais nada. Ó. Aí tem essas coisas aqui ainda. Que eu peguei dali. Que a gente vai mostrar dessa parte. Aí ele só ficou as fraldinhas dela. Quando era anelento. Ou alinha que deu o nome dela. Aqui umas bolsinhas. Que eu acho que depois eu vou levar pra soçô. Lá em cima tem umas botas. Mas eu acho que eu vou dar embora. Porque lá a gente não usa. As migas eu acho que eu vou dar embora também. Aí tem... Isso aqui que é pra ela experimentar. Tem bermuda e algumas calças jeans. Pra ela ver o que é que ela vai levar. Aí isso aqui. Esse vestido, gente. Foi ela que pintou quando ela tinha. Eu acho que sete. Sete anos. Tinha a Lenny dela que fez. Aí ela pintou o dela. E a Yasmin pintou o dela. E a Mirella pintou o próprio vestido dela. Então isso aqui tudo foi a água. Tá aqui, ó. Aqui. É que tá amassado. Tava ali. Caído. Ó. E eu vou guardar pra Sofia. Quando a Sofia tiver sete anos dá. Esse vestidinho aqui ela usou. Numa festinha de escola. Que ela foi de princesa. Quando ela tinha. Quatro aninhos. Vou guardar pra Sofia também. Né, Sofia? Esse aqui foi. Era o sonho dela dançar balé. Tá, Agatha? Ela teve a oportunidade de fazer balé por um tempo. Aí isso aqui foi o vestido da apresentação dela de balé. Todas as meninas estavam com o vestidinho igual. Ele tem shortinho por baixo. E a Sofia tá feliz ali, ó. Olha a costa dele. Eu vou guardar pra Sofia também. Vai ficar bonitinho pra Sofia usar. Né, Sofia? Sim. Aí eu vou tá vendo esses daqui. Quais que eu vou levar pra ela. E vamos lá, gente. Tá dando o maior trabalho. Ó, mostra aqui, Agatha. A gente tá aqui, ó. Pega o saco de lixo. Esse é bem grosso. Parece uma lona. Pra fechar, dá trabalho. Mas vamos lá. Eu vou cortar essas fiozeiras aqui e já já nos corta. Mas vamos lá. Tá, tudo certinho. Eu soltei, ó. Vou começar daqui. Eu vou tentar pôr essas beirinhas pra dentro. Pra não ficar tão feio. Como que esse saco fica bonito? É a nossa lona, gente. Olha. Eu imaginei tudo na vida. Indo embora pro Pará. Mas nunca imaginei que minhas coisas iam... Iam um saco. E eu não dou salto pra Sofia não, viu, gente. Eu vou repassar. Eu tô tentando pôr as beirinhas tudo pra dentro. Pra ver se fica menos feio. Eu tava mais difícil. É, tem um, gente, que tá muito cheio. Tem uns que eu vou ter que tirar a roupa. É que eu quero levar o máximo possível. Viu? Aqui vai bem na beirinha. Mas depois que eu conseguir fechar as beirinhas... A pior parte é o meio. Passou o meio. Aí o resto é... É fichinha. O meio é muito difícil. Tinha que ter alguém... Só pra ir ajudando a... Fazer isso aqui pra mim, ó. Se tivesse alguém pra ir fazendo isso aqui. Deixando tudo no pontinho. Só pra me vir passando assim, ó. Ó. É isso aqui que eu precisava, ó. Eu vou pegar do outro lado agora, gente. Eu vou pegar desse lado aqui. E vou ver o que vai dar lá no meio. Mas quanto... É porque esse saco da velha, o André pegou aqui na fazenda. Então, eles... Nenhum tá certo. Os outros vai dar mais trabalho que esse aqui ainda. Por isso que eu vou... Eu tenho certeza que eu vou ter que esvaziar bastante. Os outros. Por causa disso. Ó. Depois que eu corto o que passar, assim, de feio, eu corto depois. E outra. Tá indo lá pra casa. Ninguém vai ver isso aqui. Eu não tô levando pra aeroporto. Né, Álvia? Né. Isso aqui vai direto lá pra casa dos meus pais. Então, é tranquilo. Essa maquininha que a gente costura a lona, ela é da fazenda. E o André pegou um pré-estado. Acho que agora costurou. Não tem problema aqui ficar com o dedinho, não. Porque... Agora foi, ó. Tá vendo? Tá aí. Deu certo. E eu vou ter... Eu fiz isso já em três. Falta em sete. Tudo pra doar essas roupas aqui. Eu vou pôr no saco pra vizinha. Fechei aqueles dois. Deu o maior trabalho. Agora falta fechar aqui. Aí tem umas blusas aqui ainda que eu vou levar ainda. E é isso aí, gente. Daqui a pouco nós volto com o saco tudo arrumado. Pode filmar aí. Cinco. Falta um cinco. Sofrimento. Estou esgotada. Você é doido? Foi fazer graça, quase quebra o osso do braço. Pensa na canseira. A pessoa tá... Ainda tem as roupas que é pra doação, pra levar pra lá, pra arrumar. Mas isso vai, acho, de outra vez. Dessa vez só vai dar estaco. Ah, gente. Lembrando. Deixa eu falar aqui pra eles, Agatha. O moço ia levar quarta-feira. Não deu. Porque o moço foi pra uma outra cidade. Aí ele vai entrar em contato pra gente pra falar o dia que ele vai ter que levar. Hoje é o que, Agatha? Hoje é sábado. Que dia? Quatro. Hoje é quatro? Quatro de junho. E esse vídeo eu vou estar postando pra vocês nessa segunda-feira. Que dia? Seis, né? Pra ser. Seis de junho, né? É. Se hoje é quatro. Amanhã é cinco. Segunda é seis. Segunda-feira eu vou postar esse vídeo pra vocês, ó. Deixa o seu joinha aí pra nós. E acompanha, gente. Que vai ter muitos vídeos legais lá no Pará. Aí eu vou mostrar bem direitinho pra vocês onde que a gente vai morar. Né, Agatha? Né, Agatha. E é isso aí, gente, ó. Beijos e assistam o vídeo todinho pra me ajudar a ganhar, ó. Dólar que eu vou precisar. Ó, gente. Os sacos já estão todos prontos. Os dez. Já tá cheio, costurado. Só esperando o moço vir. Pra ele tá levando pra gente lá da casa da minha mãe. Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Se Deus quiser.